Oi, suas lindas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pra esse canal, gente, eu tô começando aqui na caminhada hoje Gente, hoje é domingo e hoje é domingo eu levantei bem cedinho, mas meu cunhado, gente, meus mamis Ele foi pra rua, tá? Eu vim lá da rua agora, não tô indo pra casa Ele voltou bem cedinho hoje, eu vim de caminhonete com ele E agora tô voltando a pé, porque eu gosto muito de fazer caminhada, e é caminhada boa, tá? 10km, viu, gente? 10km de caminhada, tá? Daqui lá, acho que eu acho 5, né? Porque é 10 pra ir pra voltar, gente, é 5 Então eu tô tentando de caminhar 5km agora, e daí eu tô caminhadinha uns 2 já, 2km já na minha caminhada Gente, pensa, o tanto que é maravilhoso aqui de caminhada, olha esse pouquinho de fatalidade, gente Olha isso, gente, é muito bom, sério, muito bom mesmo E minha irmã, mas eu quero fazer rota, né? Mais cedo, e eu fiquei em Pial Eu podia esperar ele também, a hora que ele chegasse, eu podia vir com ele no caminhonete Mas eu não tinha que esperar, não Porque é bom que eu aproveito e faço uma caminhada também boa, né? Porque eu não fiz de manhã cedo Aí eu aproveito e já faço uma caminhada boa, né, meu filho? Sim Dá oi pras meninas Oi, menina Agora, pra cá, pra câmera Fala oi Oi Fala com elas, cortei o cabelo Fiquei bonito Gente, esse aqui é meu fechamento da caminhada, né, Miguel? O que é que nós é? Ai, ele tá até desanimado, gente, pra poder falar Ele é meu fechamento da caminhada, gente Ele é quem me acompanha comigo, porque eu tenho muito medo de cachorro E de bicho, de boi Tem muito boi bravo e cachorro, sabe? Ele não tem medo, ele pensa tudo, sabe? Por isso eu gosto de levar ele Eu vou fazer pra vocês, a cidade é a cidade, a cidade é a chatea, sabe? Na roça, a chatea, não sabe? Opa, a cidade é a chatea, não sabe? E tá aqui a cidade, a cidade é o próximo do lado do carro aqui Tá aí, quer o pé? É, quer o pé? A chatea é a chatea, gente O chate de cavalos, a cidade, cavalo, caminhão É carro, som de gás, sabe? Não se pensa o tanto que é bonzinho, a chatea, viu? Bom demais Então é isso, gente Vou blogando pra vocês nesse dia aqui Agora, gente Deve ser umas três da tarde agora Né? Tô voltando pra casa Deve ser umas três da tarde Eu vou terminar de blogar com vocês aí Tá? Se eu não terminasse o vídeo hoje É... Eu termino ele amanhã, né, gente? Então é isso Então bora Bora, né, Miguel? Na caminhada, gente Que é o melhor que tá tendo Então bora lá, gente Bora com o vídeo Chegando em casa Gente, chegamos em casa Nossa, só a poeira o pé Olha Olha o que vocês vêm, gente Só a poeira Vou fechar aqui, Miguel Ai, misericórdia Caminhada Fala pra menina aí Por quê? Mas eu dou muito, né, meu filho? Eu tô com fome, gente 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 Nossa, meu Deus Olha Aqui é a entrada da... É do sítio que a gente tá morando Olha Aqui é a entrada Ai, só deu, gente Olha essa paisagem Que maravilhosa Ai, que maravilhosa Bruno tá lá em casa, sabe? Bruno ficou em casa E ficar assistindo Vendo mais de mil filmes Vambora, é isso aí Gente, minha irmã mais cedo Fez umas comprinhas Mais cedo não Ontem, né, ela trouxe de noite Algumas coisinhas que ela trouxe Tava faltando aqui em casa Aí eu deixei tudo aqui em cima da mesa Pra poder gravar pra vocês Aí eu vou tirar da sacola aqui Vou separar direitinho Vou mostrar pra vocês direitinho Ela passou no Bahamas ontem Ela veio da rota ontem E trouxe algumas coisinhas Que tava faltando, sabe? Pra repolher a compra Porque minha irmã compra toda semana Não Toda semana, Miguel, é, né? Toda semana Ela compra um pouquinho de cada coisa, sabe? Pra não ter que faltar Ela não faz aquela comprona grande De todo mês, não, sabe? Ela compra toda semana Porque toda semana Ela vai no Bahamas Então ela deixa pra comprar, sim Porque toda semana tá lá É, gente fora Então ela já aproveita e já compra Aí deixa aqui Miguel já tá ali, né, Miguel? O que você tá comendo? Mostra pras meninas E iogurte e biscoito Gente, chegou morto na fome Aí eu vou tirar da sacola aqui Vou separar pra vocês Daqui a pouco eu mostro pra vocês, gente Gente, eu vou começar a gravar pra vocês daqui, ó Aqui tem, é, água sanitária É, bom bril, né? Esse tixa Esse desinfetante aqui de veja, né? Muito bom Esses três aqui de veja também Dois detergentes Um cifque Uma barra de sabão dessa daqui Aqui tem, é, papel higiênico Deixa eu virar aqui Papel higiênico É, essa Três passos com gato, né? Dois desodorantes É três Só que um a gente já pegou pra usar É, dois É, shampoo desse aqui, ó Dá pra uma olívia Aqui tem absorvente E E um fardinho desse aqui De sabonete luxo Aqui tem três É, quatro Molho desse daqui Da Predileta Acho que é esse mesmo Tem, é, dois Reules dessa daqui Verde E Uma É, moio shoyu Tem dois leites condensados, ó Desse aqui Triângulo Acho que é Triângulo mesmo Dois creme de leite Da Triângulo também Margarina Aqui tem três pacotes de feijão Um Dois carioca E o vermelho E aqui embaixo Farinha de trigo Aqui tem, é Quatro Quatro milho de pipoca A gente come muito Muito milho de pipoca Muito pipoca, gente Porque Insiste muito filme, sabe Pra ter da palha dessa daqui Macarrão aqui Da Macarrão é Parafuso Aqui tem vários temperinhos Sazon E vários outros temperinhos, ó Foi de louro É Orégano É Como é que chama? Açafrão E aqui 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 tem Yakute, né Mas o Miguel já tirou Um aqui pra tomar E dois iogurtes Ele também tomou Desse daqui, ó Sabor diferente Aqui nas partes do biscoito Tem bis As farras de bis Esses bolachinhos aqui De vários sabores, ó Essa bolacha aqui é uma delícia, gente Passa tempo, né Muito bom Tem esse daqui também, aí Que é maravilhoso também Que eu adoro Esse bolachinho aqui, ó Recheadinha Essa aqui de sal Que é uma delícia, gente Essa bolacha aqui é maravilhosa Olha Original Muito boa E essa daqui de queijo Todas de queijo São três dela Três dessa aqui de queijo E uma dessa aqui É original E dessa daqui também de Como é que chama? Wave também Eu acho que é isso Limão Chocolate E os outros saborzinhos Aqui embaixo também Tem quatro dessas daqui É Creme crack Adoro esse biscoito também E esse daqui também, ó Essa de bolachinha redondinha, sabe Também Dois dele E um desse aqui Aqui dois Pacote de arroz Sepé Eu coloquei aqui, ó Coloquei também No frizz também Pra congelar Porque senão Eu ia ficar fora E perder Salsicha Esfargem de salsicha aqui E um pacote De batata Batata que comprou também E esses Nugget Aqui também Comprou vários Nugget também Esse daqui É isso Que comprou É isso, gente Essas aqui Foi as comprinhas Que minha irmã trouxe, tá E também Um amaciante também Amaciante da aula Também já pus pra lá Pra uso também Que eu tô batendo roupa agora Então é isso aqui As comprinhas foi essas Ah, gente E a notinha A minha irmã Não lembrou De colocar Na sacola De trazer Sabe a notinha Então Eu não vou Não vou falar o valor Pra vocês Porque a notinha Ela perdeu notinha Porque é ela que faz compra Eu não posso ir lá Então é ela que faz Então eu não Vou dar o valor Pra vocês aqui Porque, gente Infelizmente Perdemos a notinha Eu acho que ela Jogou fora Não sei Ou perdeu ela Não sei No final que a chegar Eu pergunto Qualquer coisa Eu mostro pra vocês O valorzinho que deu aí Tá bom Mas é isso Sexta-feira O aniversário O aniversário dele Mas o bolo Ficou muito bonito Sabe Ficou bem legal O bolo Aí ela A minha irmã Vai trazer Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Esse dia Com a gente Espero muito Que vocês gostam Desse vídeo Já deixa muito Muito like Nesse vídeo Se inscreva no canal E pra você Não perder os próximos vídeos Também ativa o sininho Pra você não perder Os próximos vídeos Que vão rolar por aqui Tá bom, gente Então é isso Então bora lá Que eu vou mostrar Pra vocês Estou direitinho Aqui, tá Parabéns a você Nessa data querida Os meus felicidades Muitos anos Deu me dar Viva o tempo É 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 hora 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 Música Música Viva, salgada Viva, amor Xixi, eu tenho três Deixa eu ver Muita beleza Vem, 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 vem Vem, vem, vem Música Tem que o Enço vai casar Com quem será Vai depender Tio João Chigão Vai depender Vai ser a pôrinha Vai querer Que o Enço vai casar Ela tá aceitada Ela tá aceitada Tudo vai comer Cadê um beijo dos dois de namoro Felicidade Beijinho, donos Vai, Mipio Jesus Feliz 2050 Feliz 2060 O M tá fazendo 60 anos, gente Gente, aqui tem padinha Uma delícia Coxinha, que minha irmã pediu Como é que chama isso aqui, Mipio? Frutus Rolado de salsicha E É só isso mesmo, né? Kibe E coxinha Já falei, já E essa bolinha aqui é de quê? Rolado de salsicha também, gente Só coxinha Rolado de salsicha E kibe E um pajinho que minha irmã pediu Muito bom, salgado Vai quase acabando já Muito gulosa Aí Mas não pode ver um dor É o meu doce a vidinho Não, não, não passa assim pra mim, não Não passa assim, não Partiu o bolo agora, gente Vamos ver se o recheio, se é bom Olha, eu vou partir o bolo bem grande Porque minha irmã tem É só vai comer chocolate Não pode ver um doce Tem que ter O meu doce o dia inteiro, hein, hoje O meu doce no leite E um doce no leite É feio Eu sou mentida para a vida, rapaz Você tá feio Eu sou mentida para a vida Qual que é o recheio mesmo, irmã? Mostra a espada que já pegou aí Você não fala Ai Tem que ter a lapa que eu estou falando de larga É de ali Não, é de melhor Tem que ter que pegar Ai, espada Olha, olha, vai virar Vai virar Olha, abre a bancadinha Vem, vai tomar Vai É sem dar, é sem dar Mas não vai sair o bolo inteiro, irmão Tem a outra do ladinho aí Do ladinho aí Do ladinho aí O bolo dele é muito mais frio, né? O bolo dele é um luto Olha Que coisa chique Qual é o recheio? Abacaxi Abacaxi com coco Gente, delícia Tá bem molhadinho, olha Não gostei do bolo Porque não pode ser doce Muito obrigada Primeiro pedaço Para a princesa Dayana Princesa Isabel Fabrício Princesa Isabel Come a viu o bolo Para me ver se tá bom A Fiona A Fiona Gente, aniversário é doendo Mas quem tá comendo o primeiro pedaço, olha lá Passa fome Segundo pedaço Segundo passa fome Bom, Pepinho? Comendo o bolo capar, senhor Como é que grava o bolo? Fica grava Tem que acabar o bolo Acabar o bolo Fica grava Olha, gente, olha isso aqui Pra mim é esse pedaço aí Eu gostei do bolo dela Tá bem molhadinho, olha Abacaxi com coco Abacaxi com coco, né? Abacaxi com coco Gostei do bolo dela Não é doce É, né? Não é, olha Dá aí, presta uma colher Deixa eu cortar aqui Hum Que ó Uma bicha lerda Olha, você veio Não é muito doce Tem que tomar um monte de que estão comendo Não é? Os doces Eu sei que eu não sei de falar Deixa eu mostrar aqui Um pedaço do bolo Olha aqui, gente Me dá a colher Ó Na verdade Tá todo mundo comendo E o bobão aqui olhando Meu presente Vai só picar o bolo Esqueceram de mim Dois Três Quatro Vai, é gostoso É, tô comendo Da bandeja minha Amor, tá É, ué Tá gostoso, Miguel? Faz assim com o dedo, ó Gostoso, Bruno? Tá Tem que tomar uma fita de novo Como é que eu também gostei Mano, esse bolo, essas bolinhas Muito bom pra quem fez Essa bolinha já ativa Olha, que delícia Olha que delícia Quem fez, fez maravilhindo Maravilhindo Gostoso, né? E a preta foi muito top Nota 10 pro bolo, gente É muito delícia Delícia É igual, né, Maria Braga Vai, 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 os cachorros Só os cachorros Uh Como engorrigo aí, viu Como engorrigo Já mesmo o Bruno bate Au, au Não vai pegando Au Como engorrigo, viu É feio Pessoal Ele aqui tem uma fota limonada, hein Hoje eles vão ter Um suco de limão Limonada lá Toda limonada Uma bebejinha Uma bebejinha Eu tomo uma Então Alitinha Bora, gente Bora comer agora Vocês não tem noção Tanto que esse bolo Tava bom Sério Esse bolo Tava muito bom Muito macinho Tava bem molhadinho O bolo ficou Muito bom mesmo Sabe Salgado também Tava bem fritinho Bem sequinho Sabe Tava tudo uma delícia Gente Tava tudo muito bom Como a gente foi Tudo na correria Minha irmã até esqueceu De trazer o refrigerante Aí Tomou suco, né Gente Meu cunhado até Ficou zoando lá Falando que o suco dele Era água Vocês viram lá Que a gente Nem lembrou do refrigerante Não, mas tá bom Gente É o que vale É É o que vale Que a gente fez Isso é importante Não a gente ter esquecido Então Espero muito Se gostar desse vídeo Tá bom Gente Então é isso Tá Já deixa muito Muito like Nesse vídeo Pra mim Tá bom Se inscreva no canal Compartilha Pra você Me ajudar aí Tá E também Ativa o sininho Pra você não perder Os próximos vídeos Tá bom Vou ficando por aqui Um grande beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau